Galera, pra quem não sabe essa parte 2 do vídeo anterior, então pra quem não assistiu o vídeo anterior de Minecraft, vai lá assistir e é isso, falou! Vou botar a Craft Teclo aqui, e outra bem, sei lá, daqui, pronto, e é, hum, vamos começar, vou botar em velocidade máxima, valeu! Nossa versão é assim, suco de maracujá, suco de maracujá, suco de maracujá, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar, quem não tomou, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar. Suco de maracujá, suco de maracujá, quem não tomou, quem não tomou, agora vai tomar, eles querem dançar, só querem brazar, os moleques inchar, na assada no ar. Suco de maracujá, suco de maracujá, não quero flecha, só quero doce, chega de droga, pensa nas crianças, não quero flecha, só quero doce, chega de droga, pensa nas crianças. Então vai! Música 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 Eu acho, peraí, deixa eu ver Olha, não há diferença nenhuma, galera Aí, aí Ok, então O machado aqui de ferro Pra ficar aqui, toma, toma Vocês viram que eu já botei Meus itens, né Meus, que eu vou precisar Depois, sei lá É Tem que Ajeitar as coisas, né, aqui Tá tudo desarrumado, doido Tem que arrumar tudo Aí, aí Vamos lá, blacos Aqui Bota só a metade Não, peraí Pedras, deixa Tem que botar um novo balcão Que é de carvão, velho Deixa eu ver aqui Ok Bora Caminhão Ok, agora eu boto aqui Aí eu vou fazer uma Placa Ai, ai Placa Cadê? Tá aparecendo De placa De placa, placa, placa Preciso de placa Placa Tá aqui Aqui Pronto Aqui Tá aqui Pronto Tá aqui É carvão Opa Carvão Pronto Opa Não Não Deixo aqui Aqui Carvão Tá aqui Os carvão Deixa isso aqui Que eu vou juntar Qualquer coisa É Sei lá O que que eu vou botar mais Oh Sei lá Bota mais um baú aqui Coisas Ale 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 O que eu preciso disso aqui Ale 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 Tórias Coisas aleatórias Pronto Oh Caramba Vocês Eu vou botar o que? Vou botar Não Vou botar Porta Vou botar isso aqui Vou botar isso Vou botar Isso aqui Placa de pressão Zumbi Livro Tentei Pronto Liberou mais Tá doido Isso daqui Talvez eu bote Não Vou fazer outro Vai ser tipo Comida Né Peraí Ai Fazer logo um monte de baú aqui Peraí Cadê as madeira Cadê as madeiras Tá aqui Caraca Só tinha essas madeiras Velho Velho Ok Vamos lá Para 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 Ok É É Dei 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 Ok É Vou botar aqui Aqui E aqui Uma aqui Vai É Aqui Vai ser o que? Comidas E vai ter Um negócio De Comidas Bem aqui Só que Ainda não tem Né Porque Não tem Comida Suficiente Mas eu posso Fazer um pão Agora Né Peraí Ai Cadê Fazer um pão Pão Eu só quero pão Pão Eu só quero Pão Ok É Tá mais liberado Meu inventário Deixar isso daqui Comigo É Fazer mais Umas placas Aqui Tá ali Placa Seu segue Mais pra isso É Aqui É Eu creio que Eu vou botar Urso Urso Pronto Urso Aí aqui Sei lá Aranha Teia Teia Pronto Teia Aí Teia Aí aqui Boto Mineris 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 Pronto Até esvaziou mais Coisas aleatórias aqui Pronto, esvaziou Tá vendo como o cara é bom Esvaziar as coisas Pois é Ai, ai, ai Caraca Agora quando eu tiver tudo arrumado Eu vou fazer Nossa, tô com um clima de casamento Não vou me casar Eu não sei como você vai botar Uma aleatória, vai agora Nossa senhora, olha isso aqui, gente Olha isso aqui Não está cheio de quadros ali Mas tem um negócio aqui, gente Olha o Robson Tá aqui, gente O Robson, velho O Robson Conome O Cavalo É difícil de se acostumar com o nome Mas está aqui Para vocês verem Deu trabalho Para o caramba Né Mostrar aqui para vocês Ali O quarto aqui Olha aqui, ó Ó, 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 ó Tá doido Tá aqui, ó Vamos lá, vamos lá Mostrar Porque eu até doido Demorei muito Tomei um dinheiro Agora É aqui, ó É aqui Tá vendo, tá vendo Nada mudou aqui Mas tudo bem Porque eu estou girando Também não sei É para cá É o Getosbaldo, gente Getosbaldo Não esqueci Não, Getosbaldo Foi mal, Getosbaldo Tá aqui Uma plantação Que eu fiz Porque eu tirei a plantação Aí eu levei para cá Aí tá aqui Ah, essa daqui É de batatas Aqui é de Trigo Essa daqui É de beterraba Não tem de cenoura Infelizmente Tem de Poxa Fiz algo errado aqui Como é que vai na cego Minha nossa Se eu fiz merda Eu posso ajeitar a merda Vamos lá Eu boto Ai, ai Travou, travou, travou Travou Que isso? Travando direto Tá aqui Tá aqui Bota aqui Bota aqui Só tirar Aqui Vai ficar Faltando Travou De novo Ok Normal Normal Contagem todo dia Pode vir, gente Aqui Pode, pô Mas Pera aí É aqui Minhas plantações Só fazer isso aqui Velho Pronto Tá ligado Olha aqui Opa Opa Pra cá Tá vendo aqui Olha Olha Aqui Agora eu tenho que tirar Essa bicha aqui Porque senão Vai vir Os animais O creeps Lá E vai Pronto Só afastar a água infinita Mais pra cá E pronto Olha só Olha só Que lindo Olha só Que lindo Isso, gente Olha Olha só Olha só Isso Olha Tá vendo E tem uma surpresa Pra vocês Aqui Ó Essa coisa aqui Só Umas coisas aqui Porque eu gosto Tudo organizado Tá ligado Me organizado Isso daqui Ok Pera aí E aí E aqui Aqui Deixa eu só Botar aqui Blocos Aqui Mano Eu tenho Muito Muito Gravito Velho Meu Deus Ok Bonito Né, gente Olha Pra vocês Não tem nada Aqui De atravessar A parede Tá ligado Mas Olha aquilo Dali Vocês Estão vendo Aquilo Dali Não estão Não estão Então Bora ver O que Galera Bora ver Uma sala É segredo Viu Não contem Pra ninguém É segredo Galera Não contem Pra ninguém É segredo Tá ligado Aqui Tá vendo Minhas coisas Meu precioso É doido Não Ó Vocês aí Não contem Pra ninguém Tá ligado Tá ligado Não contem Pra ninguém Tá bom Nada Tá bom Galera Uma moto Galera Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E aperta o sininho Pra notificações Valeu Falou Fui E aí Eu já pague Sans Xing Marla Boa Ó Ó